Música A obra do viaduto do Itapuã e do Paranuá reclama da dificuldade de travessia para o pedestre e também da demora para que esse viaduto seja finalmente concluído. No canteiro de obras o movimento maior não é das máquinas ou dos operários. Hoje à tarde os trabalhadores estavam presentes, mas não mais que os pedestres e os ciclistas. O tempo todo eles buscam caminho para o Paranuá ou Itapuã. O jeito para eles é ir se embrenhando. E como a parte superior do viaduto foi liberada para os veículos no início do mês, só mesmo com uma brecha no trânsito para concluir a travessia. É horrível porque a gente precisou passar na pista, né? E não está nem aí, ou subir muito mais para cima. Onde tem uma faixa que pé? Lá em cima, tipo subindo mais para o Itapuã. Só lá. Tem vezes que os motoristas não param, né? Aí a gente tem que entrar na frente. A promessa do GDF é construir uma passarela por cima do viaduto. Mas para isso o governo ainda vai ter que lançar uma licitação no ano que vem. Sem previsão para o início da obra. Isso que a obra atual ainda nem foi entregue. Esse viaduto, ele já era para ter sido terminado há bastante tempo. Já é por causa que aqui o trabalho é meio de tartaruga. As obras, elas estão demoradas e estão causando risco. Tanto para os pilotos, quem dirige o carro, tanto para os pedestres, ciclistas. A obra começou em outubro de 2021. Naquela época, o governo anunciou que o viaduto estaria pronto em um ano. Ou seja, em 2022, os 30 mil motoristas que trafegam por essa região já estariam passando pelo novo viaduto. Não é nem preciso dizer que a previsão não se concretizou. Depois, uma segunda estimativa foi feita para dezembro deste ano. O que também não aconteceu. Neste mês, a única coisa liberada foi a parte superior do viaduto. Falta concluir a etapa inferior e os acessos. Para quem precisa da obra pronta, imagens como essas, gravadas hoje de manhã, mostram um desperdício de tempo. Tempo tiveram de providenciar isso aqui antes da chuva. Agora a chuva chegou, está tudo aí paradão. As máquinas lá, tempo tiveram. Segundo o José, que gravou as imagens, o que já foi feito está sendo desfeito. Olha lá, os encostamentos, os encostamentos estão desmoronando tudo. As gramas, não jogaram água nas gramas, estão tudo aí. Seca aí, olha. O Hauan também percebeu. Inclusive, ali no túnel, está desbarrancando tudo. Conforme não está enraizado, o barro cede com a chuva. De acordo com o GDF, 100 operários trabalham todos os dias na obra. O investimento é de 33 milhões de reais. Nós questionamos o GDF sobre o novo prazo para a entrega da obra, mas não tivemos resposta. Perguntamos também sobre a erosão na vegetação que tinha sido colocada ali no local, mas também não tivemos retorno. Aqui, rapidamente, a gente falou...